100 dólares, 100 dólares! Não quero! Não quer 100 dólares? Não! Dropa essa aqui ó, tá na tua cor ainda parceiro! Bom dia família, tudo bem com vocês? Olha lá, o Mike já tá dropando as rampas, quero ver bro, quero ver! Tá dropando as rampas e essa é a maior pista que existe em Calgary aqui no Canadá, na cidade que a gente tá vivendo. Ela é uma pista praticamente 5 em 1. Ela tem essa pista aqui grandona, tem vários corrimõezinhos ali, uns caixotinhos, uma rampinha aqui, uma teta no meio, lá 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 lá. Aí aqui do lado já linca para uma outra pista, que é um bolzinho, linkado nisso aqui. A maior pista tá, a maior distensão de coisas né, tá em reforma aqui agora, que é essa daqui ó. Estão em reforma e é legal que eles são rápidos nessa reforma. Eles estão em reforma agora é durante a semana e mesmo se eles não terminarem eles deixam de um jeito para a galera andar já no final de semana. Então eles deixam tudo pronto para a galera no final de semana já usufruir da pista. Durante a semana eles fecham um pedaço para eles poderem fazer as reformas. E isso é muito da hora porque a pista continua em uso né, eles fecharam um pedaço e deixam ela sempre entre aspas o mais pronta possível para já o final de semana, para as pessoas usarem no final de semana. Então ali é uma pista, ela é verde, verdinho, clarinho, azulzinho né, aqui a pista é amarela, a emadora essa daqui, mas tá fechada a parte. E aí agora entra a pista que só o Tony Hawk andaria. E aqui a gente entra na pista vermelha, que é a que só o Tony Hawk ou o Sandro Dias mandariam esse 360 aí animal. Talvez o Gikuri agora mandaria também né, o Gikuri tá dando pra caralho, então ele mandaria sair. Eu digo que são cinco pistas em uma porque lá é uma, duas, eu considero essa aqui a terceira sozinha. Aí aqui tem um outro ball que eu achei animal esse ball, esse ball aqui pra mim é o meu preferido. Muito bonitinho, gostoso de andar ó, rapidinho as transições. E ali tem uma outra, então é uma, duas, três, quatro com a amarela e cinco com a verde lá. Eles consideram que são três só né, porque é o setor vermelho, o setor amarelo e o setor azul. Eu acredito que lá é um pouco mais iniciante, e aqui a gente veio pra uma linha bem mais próximo, você vê que é bem mais alto ali ó, bem mais alto. Muito foda tudo, muito animal tudo. E aí, vai meter o drop Emma? Não! Vamos meter o drop? Você vai meter o drop aí? Caralho! Foda né? Fundasso! Olha isso família. Entrou ali e nunca mais sai. O Mark tá fazendo o reconhecimento da pista ali ó. Tirando as sujeirinhas. Vem, suba. Não, eu que sou sozinho. Você sabe sozinho? Ah tá, desculpa aí brother. Calma. Ih, queim, 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 queim. Calma, calma. Ok, assim que sobe. Esse é o estilo. Mete o drop pra nós então. Quero ver. Go bro. 100 dólares, 100 dólares. Tá valendo. Vai perder 100 dólares. Mas vem aqui. Você é o melhor. Você é o melhor. Eu pareço uma criancinha ali ó. Tem tudo isso aqui ainda. Será que dá pra meter um? Mete o drop. Wow! Tem que fazer várias vezes né? Até voltar, conseguir voltar e conseguir dar um 360 aqui. Cara, é muito grande, cara. É absurdamente muito grande. Eu preciso descer lá embaixo. Como que desce lá embaixo? Será que tem que... A pergunta é, descer dá pra descer, é fácil. Será que tem como voltar? É muito foda, muito da hora. 100 dólares, 100 dólares. Não quero. Não quer 100 dólares? Não. Dropa essa aqui ó, tá na tua cor ainda, parceiro. O maninho não quer meter o drop na pistinha vermelha, cara. Ele quer aquela na que é beira do suicídio. Ele tá indo na outra lá que é per... É fácil cair, morrer. Mas na vermelhinha aqui que ele já dropou essa altura, ele não quer dropar. Crianças. Vai fazer o que aí agora? Não adoro aqui. Então faz aí, sai. Eu sou idiota. Eu consegui! Vai que vai, moleque! Vai fazer igual ao seu jogo aqui? O que ele já tá fazendo? Eu sou péssimo mano, desculpa! Eu vou fazer a linha que meu pai fez, que ele não conseguiu! Vai! O que você está fazendo? Está ruim! Você está bem? Não! Está ruim! Ainda bem que você estava de joelheira, né? Você escorregou aonde? Aqui! Não, não, não! Eu escorrei aquele que a gente troca! Que isso, girl? Eu não quero te ouvir! Estou com você, bro! Você quer a mão? Isso? Não! Eu sei! Esse é pior, seu demon! Ele é muito grande! Não se joga de joelho só! Você sabe que você não pode ficar para trás! Então é... Colocou o pé... Dropou! Mergulhou para frente! Está contigo, brother! Sabe aquela grande da drop que você tinha medo de dropar? Sim! É exatamente essa! Tu foi lá, dropou... Não, não, não! Deixa que eu tiro, bro! Vai lá em cima se concentrar! Vai lá! Sobe lá! Você já fez rampa maior, bro! Você já dropou rampa quase da minha altura lá na drop! O que você está com medo dessa? Duas mãos! Mergulhou! Duas mãos! E mergulha! Bora! Estou contigo! Não vou aceitar medo agora! É agora! 3, 2, 1! Vem! Não vou aceitar desculpe medo, brother! Vamos! Venha! Deu a mão e dropou! Deu a mão e bum! Nem que você chore, bro! É agora! Vamos! 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 Você está parado, bro! Vamos! 3, 2, 1! É só um pé! Um pé está te separando do seu futuro, bro! Não, não, não! Não, não, não! Respira! Respira! Quem que é você? E o que que o Mark é? Forte! Corajoso! O que que a gente veio fazer na pista? Três coisas! Diversão! Superação! E desafio! Esse é o desafio pra você se superar! É agora! Vem comigo! 3, 2, 1! Com medo mesmo e chorando! Vai! Dropou! Eu já tenho students! 3, 2, 1. E aí... M Rebelo! Vamos testar! Vamos testar! E aí? Vezinho não? Tranquilo, não? Tranquilo wele mesmo? Tranquilo Ver witness de sininho de estovem Parabéns! Você vai no seu medo pra caralho Eu quero sim dar 100 dólares Não, vou dar 100 dólares se você dropar sozinho Vamos mais uma com as duas mãos Vem, quer se perder o medo Easy Quase teve a coragem Uma sozinha É uma sozinha pra nós fechar Uma Diversão Desafio Superação Hoje você cumpriu os 3 principais pontos Do skateboard Love bro Olha só A única coisa que separa a gente do nosso objetivo é o medo Quando você vence o medo Você vê que é de boa dropar essa porra dessa pista Principalmente pra ele que já tá andando há um tempo E tem essa confiança Só que é uma pista nova E ele precisava criar essa confiança Então O medo Fode a nossa vida Se você tiver medo Você não chega em nenhum lugar Você não chega em nenhum lugar Aqui nós vamos Quando você pai falou que o skate é desafio, superação e diversão Eu fiquei muito mais Tipo Ai eu consigo fazer isso Você lembrou do nosso lema do skateboard Aí eu confio bem Aí eu não tenho medo mais Foi bom descer? Foi bom drop? Foi da hora? Sim É bizarra a importância da presença do pai Porque eu como mãe No momento que o Mark ia descer lá E ele não conseguia E ele tava assim à beira de choro Porque ele tava com medo Como mãe eu queria tirar ele de lá Eu queria abraçar ele e falar Não, tá tudo bem Outro dia você tenta de novo Né? Não deu tudo bem A gente como mãe a gente quer abraçar E aceitar o sentimento da criança E o pai ele vem e enfrenta E põe a pressão Pode ser minha personalidade? Pode ser minha personalidade Mas naquele momento eu percebi O quão eu e o Ricardo A gente consegue se complementar na educação do Mark E o quão foi importante A presença do pai naquele momento pro Mark E eu Eu chorei junto com o Mark Eu fui criado muito numa metodologia meio militar Inclusive quando eu jogava vôlei Quando eu entre aspas fui profissional de vôlei Não cheguei a ser profissional Eu competi em alguns campeonatos amadores E fui campeão em alguns e tal Pelo estado do Paraná Pela cidade de Guaratuba Que eu morava Eu tinha um treinador que também era militar E meu avô era militar do exército Cacete Meu pai teve essa educação Essa educação acabou vindo pra gente Acabou vindo pra mim E eu tenho um pouco dessa linha De que cara Não existe Não tem como É hoje É agora É nesse momento E a gente vai fazer acontecer E eu sempre trago incentivo Mas sempre em cima Do nosso principal lema Em cima do skate A gente tem vários lemas Sobre a vida Eu vou até Estou escrevendo um vídeo Sobre A gente ter lemas Sobre Pra qual a gente Vale a pena viver A gente tem um lema Principal da nossa vida Que é o Lord of the Madness Todas as coisas Caminham em cima disso Abaixo disso Em cima disso Lord of the Madness É a base de tudo Mas dentro do skateboard Dentro do Dentro desse esporte Que a gente dá Como um esporte também Que a gente dá Como nosso estilo de vida Como uma expressão Do que o Mark é também Muito do que o Mark é Muito do que eu já fui Hoje eu É difícil ser Skatista É difícil andar de skate Pra mim Fico um pouco frustrado Com essa questão também Me frustra o fato De eu ter ficado Uma época da vida Sobre peso De não ter que conseguir Mais andar de skate Mas enfim Eu levo esses três Principais lemas Sobre o skateboard Que é A diversão Primeiro lugar Depois o desafio E depois o desafio A superação Então a gente precisa Imprar uma pista A gente precisa cumprir Os três lemas Diversão Superação E o desafio E é isso que a gente Cumpriu hoje Com o Mark Na maior pista Que tem em Calgary É a maior pista né Pri É a maior pista E é sensacional Parece cinco pistas Diferentes E eu vou voltar lá Com o Mark Mais vezes A gente já tinha ido A gente vai voltar Mais vezes Porque é uma pista Porque é uma pista Que desafia muito E traz esses três lemas Esses três objetivos Esses três princípios Do que é o skateboard Para nós E estou muito feliz Com isso Estou muito feliz Que ele conseguiu dropar Que ele teve a coragem Que o medo não travou ele E que ele foi mesmo assim E que a minha educação Trouxe um pouco disso De eu ser maluco Dessa forma E conseguir fazer ele dropar E acreditar que ele pode Não tenha medo Vai Vai de cabeça Mergulha Dropa E se der tudo errado Deu errado Volta Começa de novo E é isso Eu sou o Ricardo Franzen Essa foi a família Franzen Nós vivendo no Canadá E claro Na maior pista de skate Que a gente já foi na vida Na maior pista de skate Que a gente tem aqui Na nossa cidade Que a gente está morando Até breve Eu sou o Ricardo Franzen Eu sou o Ricardo Franzen Eu sou o Ricardo Franzen